Música Sejam bem-vindos a ASIC's Golden Run Rio de Janeiro Os meus 10 anos de corrida Vambora! Fala corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos a ASIC's Golden Run Rio de Janeiro Mais uma festa no Rio Hoje pintado de lilás Bom dia, bom dia Bom dia Vamos lá, vamos lá O Luiz tá vindo, hein? O dia ainda nem amanheceu direito São 6 horas da manhã Já estamos nas ruas Uma chuva ontem à noite Pô, ficou com medo, mas Excelente, climeu pra correr Tamo em casa com os amigos comemorando Porque hoje é festa 10 anos que eu faço hoje de corrida Minha primeira prova oficial foi em julho de 2013 Então eu sempre comemoro na primeira prova que eu corro em julho O meu aniversário de corrida O canal tem 7 anos O canal tem 7 anos Mas eu tenho 10 anos de corrida E a minha primeira meia-maratona Foi essa aqui Lá em 2014 Na época ASIC's Golden 4 É Então hoje é muita história pra contar Vamos lá Tá começando mais um programa de quilometragem Hoje A ASIC's Golden Run Rio de Janeiro Parabéns Bora, vamos lá Bora, vamos lá Bora, vamos lá Bem-vindos ao meu quintal Bora, vamos lá Cadê o sol que eu paguei? Cadê? Eu vou reclamar que eu fiz o Pix Falei que a gente ia passar aqui Ia ver o nascer do sol bonito Cadê? Cadê? Mas mesmo assim É bonito demais, né? KM4 da prova Sejam bem-vindos ao meu quintal Onde eu treino, onde eu moro É Vamos lá Lindo demais, né? E na próxima semana aqui Vai ter a natação do Iron Man Ó, a galera já tá na água, treinando Vambora A câmera tá muito bom pra correr Muito bom KM4 da prova Um belo passeio Vamos lá Nesses 10 anos de correr Nesses dois aqui Correram muito comigo Lembra a primeira prova que a gente correu junto? Foi com 2017? 2017, primeira Caraca, tem tempo, hein? O Bruno eu lembro Vai de fora Correr no mato Correr no mato Famigerada prova Nossa senhora E eu lembro que a primeira vez que eu falava com o Silvio tinha mó vergonha Caraca, o cara é famoso Falaram isso Cheguei na prova Aquele cara é o Silvio do canal Aí, o que canal? Ah Vai passando um pelotão com pressa aqui, ó A gente tá com pressa Bora, eles estão com pressa vai na frente Vambora Vai que vai Essa prova é muito famosa Olha o Viegas aí, ó Corremos em São Paulo 10k E hoje ele vai correr o 21 e tá com pressa Vai embora Vai, vai, vai Pode ir Pode ir, pode ir Pode ir Essa prova é muito famosa Pela galera que quer fazer tempo Então é um percurso rápido É uma prova estruturada pra isso Tem pacer Tem gel na prova Hidratação regada Isotônico Então ela permite Que você possa se desafiar Mas também Você pode estrear na prova Como foi o meu caso lá em 2014 Como eu falei no início do vídeo Na minha época ainda era ASICS Golden 4 Era um percurso com 4 provas Aliás, ASICS Bora voltar aí, ó Rodar o Brasil Hoje Tem apenas no Rio e São Paulo Agora já teve Brasília Já teve Porto Alegre Já teve BH Inclusive já teve Bogotá Buenos Aires É muito legal essa prova E cabe qualquer corredor Desde aquele que quer correr rápido Desde aquele que quer estrear E agora Desde o ano passado Também tem a prova de 10K Que eu corri em São Paulo, inclusive O 10K tá largando lá Do aterro do Flamengo Então Pra não chocar Os percursos são separados Pra deixar a galera correr Com fluidez Somos mais de 5 mil atletas É gente pra caramba Veja gente que ficou de fora Fala aí Eu anuncio as provas No nosso Instagram Corre e se inscreve Chegou a última hora não Senão você vai ficar de fora Beleza? Continuamos aqui Em Copa No meu quintal Onde, inclusive Ali na frente Foi um ponto muito importante pra mim Onde eu comecei a correr A equipe Fox Um abraço Vini, todo mundo da minha equipe Que eu gosto tanto Comecei fazendo funcional na praia aqui Quando eu mudei pro Rio Em 2013 E aí comecei a correr E eu conto desde então Meu aniversário de corrida Sempre em julho Que foi quando eu Estreiei em uma corrida oficial Foi o Circuito das Estações 5K Lá em 2013 Lá pra cá Prova de 5, de 10, 21 12 maratonas E vamos que vamos Hoje é minha prova de número 164 Bora? Uma das lendas da corrida nacional Não só do Rio Seu Chico Águia aí Ó, seu Chico Bora, linda Vamos lá Bora, linda Na maioria das vezes Seu Chico sempre correndo descalço Seja maratona Seja meia Não tem distância pra ele Já é um senhor Uma história dele bem bacana Ele é ex-lutador de boxe E começou a correr Depois dos 50 Deve ter quase 70, 80 Sempre nas corridas No Rio, todas Mas ele corre o Brasil inteiro Já tive com ele Na Pampura Tive com ele em São Paulo É impressionante, seu Chico Águia E fora também é É uma lenda Seu Chico Águia Quero ter a saúde dele Pra correr Com a idade dele Que seja 5km Essa é a minha meta Vamos lá? Quase acabando Copacabana, hein? KM6 Mais um ponto de água Isotônico Obrigado, obrigado Bom dia, bom dia Bom dia Falei que a prova é regada Falei Vamos lá Vamos então nos despedindo Do meu quintal E aqui Uma mudança importante No percurso Não passamos mais Na Praia do Leme Entra direto agora Na Princesa Sabel Sentido Botafogo Com isso Não tem afunilamento De pista Olha como é que era Apertado aqui Dividir a pista Ao meio Muito ruim Com isso A prova Fica mais rápida E aí Vamos fazer Um bate e volta Lá em Botafogo Lá na Enseada Então aqui Muito largo Muito bom Pra tempo Pra desenvolver Bem a corrida Aliás Todas as meias Maratonas Aqui no Rio Que passam Pela Zona Sul Ou seja Copacabana Ipanema Não vão passar mais Pela Praia do Leme A partir desse ano Que é muito bom Vamos lá Vambora KM7 Vamos lá Estamos chegando No KM9 E aqui então A gente vê A compensação De ter tirado A Praia do Leme Como acabei de mostrar Aí a gente vai fazer aqui Um quilômetro De vai e volta No aterro Pra depois seguir Sentido centro Essa galera aqui Já tá voltando Vamos até o KM10 Volta E aí depois Passa pro lado de lá Pessoal lá da direita Já tá Próximo ao KM12 E nós aqui Quase KM9 Olha o caminho Que é bem mais largo São quatro faixas De rolamento Aqui ó Bem mais espaçoso Pra correr Do que correr Como eu mostrei lá Na Praia do Leme Que são só duas faixas De rolamento Dividido por dois Então Fica muito apertado Então Uma excelente mudança Nas meias maratonas Aqui no Rio Fica bem mais corrível Olha só Bem melhor E finalmente aqui A gente vê O sol tentando sair Eu fiz o Pix É A culpa não é minha não Vamos voltar Atenção ao retorno Faz aberto Bora Valeu Valeu Obrigado E aqui ó Tem que ter o tapete Contra os espertinhos Pleno 2023 Tem gente Que corta caminho Pra poder correr É mole Fazer tempo menor E postar Nas redes sociais Pra que isso Pra que Dá pra entender Bora Vamos lá Vamos voltar Um quilômetro E depois Vai pro lado de lá E aí segue reto Bora Bom dia 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 Pobre Quando ganha na cena Bora Caraca Pergou dinheiro Tô rico Bora 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 Vamos lá Bom dia Bom dia Boa prova E agora Estamos No último Trecho do retorno Já vamos seguir Pro centro O pessoal lá Fazendo a ida e a volta E nós já indo Pro centro Olha ele aí O bondinho Do pão de açúcar Ela nem começou A funcionar De tão cedo São sete horas da manhã Já já eu te mostro A melhor foto Da prova Que não é aqui Vamos fazer o seguinte Vamos mostrar Como é que foi A entrega de kit Lá na nova loja Da ASICS Sim meus amigos Uma nova loja Da ASICS Foi inaugurada Aqui no Rio Lá no shopping Rio Sul Pra galera Da zona sul Ficou muito bom A gente tinha que ir Lá na barra Pegar o kit Ficou excelente Inclusive Essa nova loja É a primeira No mundo O Rio é demais Primeira no mundo Exclusiva Para o público De corrida Bacana né Mostra o kit aí Que eu já volto A super nova loja Da ASICS Aqui no shopping Rio Sul Vamos lá Exclusivamente Para a corrida É a primeira loja No mundo Nesse formato Ficou bacana Todo mundo está comprando Promoção De 20% De desconto Para os atletas Escritos Na prova Muito rápido E o kit está na mão A resenha foi de São Paulo A sacolinha é a mesma A camisa da prova Vou fazer 21k aqui Vocês já estão acompanhando A prova Veio a camisa Um repositor eletrolítico Um energético Uma Michelob E o número de feitos O bacana Nesse QR Code aqui A gente já conta Já vê o resultado Já vê tudo direitinho Na hora Bacana né Então meus amigos Volta para a prova Aí Para não Para não Para não Para não Saiu Para o pessoal No próximo cavino Vamos embora Vamos embora Vamos embora Para rodar gel Meus amigos Aí ó Gelzinho da Gu Mas Segue a minha dica Vou guardar Pega o gel E guarda de reserva Se você não sabe O sabor Se você não sabe Se você dá A marca Então usa o seu Que você já está acostumado Guarda Bora Vamos lá Guarda o seu Guarda ele de reserva Para poder usar Lá na frente Caso precise Mais Gatorade E mais água Fazendo a feira Coca-Cola Banana cortada Ó E lixo É lixo Tá agregado Isso aí ó Para tentar já adiantar A passagem de lixo E ali do lado de lá A gente vai ver O percurso do 10K Passou do outro lado Ó E dividiu a pista Em duas Para não encontrar Com a meia maratona Bacana né E aqui vamos chegando No ponto da foto da prova É aqui KM12 E 300 Próximo A um monumento Que está Só eu Ai ó Sempre falo Desse ponto Para tirar a foto né Vamos lá Dica de ouro Sempre que eu passo Aqui no aterro Eu falo para vocês Tangenciar As curvas do aterro Que são curvas longas E grandes Olha aqui ó Nós estamos na beiradinha né Olha vamos lá Para tangenciar ó Então vamos seguir Para o outro lado lá Porque a curva depois é para a direita Mas olha para trás Para ver se não vai bater em ninguém E olha para o outro lado também Não vai bater e vai ó Faz uma linha reta aqui E vai para o outro lado Se você tangenciar As curvas do aterro Você vai fazer O melhor traçado Bora 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 Sempre O melhor traçado Inclusive faça isso Em todas as provas Que você for correr Bora Vamos lá Vai fazer a diferença Depois você fala assim Pô Corri Vamos supor hoje A prova é 21k Correu em 22k Por quê? Não tangenciou Fizer a curva Fazendo tudo o que você mandou É isso aí ó Aqui ó Já vai caindo para a direita Não vou completar Não posso não completar Mas vou fazer tudo o que você mandou Vai completar com certeza Chegou no 3 já Aqui ó Olha a diferença Vamos cair para a direita Quem está indo ali na esquerda Está fazendo a curva mais aberta Com isso corre a mais E aí depois fala que o relógio marcou errado Não né Faça isso Em todas as provas Que você fizer de corrida Vai fazer a diferença No seu tempo E na distância da prova Depois me agradece Vamos lá E do lado de lá já é chegada Galera do 10 E do 21 mais rapidinho Está com mais pressa Está chegando já Vamos lá Quase KM 15 Saudades daqui gente Faz aí uns 20 dias Que passamos por aqui ó Nossa casa aqui Bom dia Bom dia Aqui é a casa da maratona E você Correu alguma das provas Da maratona do Rio Esse ano É Muita gente Correu a maratona E a meia E logo em seguida Correu para se inscrever aqui Muito legal né Vamos lá Metade do aterro Já foi Vamos bater ali na frente E voltar Do outro lado Acabando hein Galera com medo do calor Nem está calor Conta mão banho Bora Gui O pessoal acha que faz calor no Rio O ano inteiro Não faz 40 graus no Rio o ano inteiro Só morre de medo do calor aqui 20 graus agora Nosso inverno carioca Mas é o inverno 40 graus É só no auge do verão Então Não se preocupe não Venha correr no Rio Que é tranquilo Se hidrata bem E vai que vai Para dar aquela animada No trecho final Aqui já é com a M15 Lá de lá está voltando já Vai cor Lá de cá O monumento às placinhas Vamos 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 embora Ponto Tradicionalíssimo Das corridas Aqui no Rio de Janeiro O atirro do Flamengo Gostem ou não É o Maracanã das corridas Muitas corridas Largam Chegam Ou passam por aqui Porque aqui também Aos domingos Bora Assim como na Zona Sul Todo o percurso Que a gente fez correndo Aos domingos e feriados Vira rua de lazer Aqui no Rio Por isso que a maioria Das provas Passam por esses percursos Porque já ficam fechados Normalmente E aí não atrapalha Tanto o trânsito da cidade E o aterro Não precisa nem falar porquê São pistas largas E aqui é a região central da cidade Pouca gente mora por aqui Então o trânsito Não é tão afetado Com as provas passando por aqui E é plano Faço plano Mas é plano Ali na frente, aliás Os dois pontos de subida da prova Que não são subida É um calombinho assim Pra falar que tem subida Vamos lá Aqui então Calombinho A nossa direita ali Já é O aeroporto Santos Dumont Aqui é uma subidinha É muito pequena Muito pequena a subidinha Só pra poder passar ali Bora, vamos lá Obrigado Já subiu Olha pra trás Vê se tem subida atrás Não tem subida Um calombinho Mesma coisa do lado de lá Bora guerreiro Vamos lá É correndo por eles É isso aí Coisa linda Bora Bora Ó Já subiu Bora desce Faz o retorno ali na frente Volta Sobe aqui E desce Não subidinha de nada Falei né Um calombinho Chegamos então A região central da cidade Aqui é o centro histórico Aqui é o centro histórico A direita a praça Marechal Âncora Praça 15 Seguindo reto Pega o túnel Marcelo Encaro E aqui A nossa direita O museu histórico nacional Último retorno Passagem pelo tapete do chip E bora Só faltam quatro Pra acabar a prova Bacana né Saiu sol Não choveu Coisa linda Vambora Bora Bora Vamos lá Vamos lá Bora Acabando Vamos lá Bora Bora Olha ela aí Olhando assim Até parece que é uma subida né É curta Não dá 50 metros Muito curta Piscou Desceu E já desce também Tangenciando Importante KM19 Falta dois pra chegar Já Passa um filme na minha cabeça 10 anos Mais de 15 mil quilômetros rodados 12 maratonas Gredi as contas De contas meias Hoje Minha corrida de número 164 Já corri a Golden 2014 Foi a minha estreia Meia maratona 2015 2018 Bora Vamos lá Vamos lá Bora Tá acabando Já passou Depois O ano passado Corri em São Paulo Corri aqui Esse ano Corri Os 10k Em São Paulo E hoje Mais uma meia maratona Que eu tenho a saúde Pra poder correr Mais 10 anos 20 E você também Que nos acompanha aqui Muito feliz Muito feliz mesmo Vamos lá E hoje Mais uma vez Com ele O Asics Gel Nimbus 25 Em review No nosso canal Assista Hoje eu vim Pra correr bem Tranquilo E pra correr Tranquilo E confortável O Nimbus Sem dúvida Alguma É uma excelente Escolha Ainda não conheceu O Nimbus 25 Passe em uma loja Mais perto de você Ou Acesse o site Com o possível Que vale a pena Bora Bora Cris Tamo junto Mais uma Mais uma Os fotógrafos Sempre Fazendo a alegria Dos corredores Pelo Brasil Afora Registrando Nossas conquistas É Na maratona Eu te gritei Pra chegar E eu postei Esse vídeo Agora grita pra mim Vai Simão Bora Vambora KM final Meus amigos Vamos lá É festa Como é bom Deu tudo certo Hoje Correndo tranquilo Passeando Começando hoje Também Com treino de luxo Bora Um microciclo Pra muralha Bora chegar Correndo Por eles Vamos embora Perna longa Tamo chegando Projeto lindo Correndo por eles Se você quiser Participar do projeto Acesso Instagram Do Correndo por eles É sensacional Eu já conduzi Cadeira É muito legal Muito legal Faz a diferença Na vida De outras pessoas Muito bacana Bora Já é ali na frente Virou a esquerda Chegou Aqui embaixo Baixa o pace Baixa o pace É aquilo ali Aquilo ali Aquilo ali Miquelove Por minha conta Pra comemorar meus 10 anos de corrida Hoje Pode chegar lá e pedir Fala que eu que liberei Tá lá Pra minha conta Fazer aquele brinde Com a Miquelove Geladinha Afinal Não é todo dia Que se completam 10 anos de corrida Sem parar Sem parar Graças a Deus Já avistamos então Metros finais Se você ainda não segue Vai lá também No perfil Redx Brasil 10 anos de corrida Dele Silvinho Goia Silvinho Goia Programa quilometragem 10 anos de corrida Silvinho Parabéns Silvinho Parabéns Muitos quilômetros de vida Pra você meu querido Muitos quilômetros de vida Valeu Cachorro Valeu Parabéns Silvinho Você faz parte disso também Obrigado Correndo por eles E aí Bora Olha ela aqui 10 anos fazendo isso Obrigado Que medalha bonita Olha 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 o pós-prova Aquela gelada Por minha conta Já falei Por minha conta Michelob geladinha Pra fazer o nosso brinde De 10 anos Bancha pós-prova Vamos então mostrar o pós-prova Ó Todo mundo relaxando aqui Na praça Coatemoc No aterro do Flamengo Famosa Praça do Índio E aqui começam Os vários serviços Da prova Ali tem o recovery Amino vital Tem um monte de coisa Muita sombra Todo mundo vai Relaxando Tomando isotônico A Michelob Vamos lá Lá em São Paulo Eu acho que eram 27 mesas Vamos contar aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mesas É muita mesa de massagem Pra todo mundo poder fazer o recovery Tranquilo Pilo aqui Rapidinho vai andar E do lado de cá Meus amigos Vai em São Paulo Tava muito frio Aqui ó Banheira de gelo Pra galera poder fazer Tudo de graça Esse povo gosta de correr Né gente Quanto tempo A gente não se encontra Né Olá Silvão Tudo bem com vocês Tudo bem Tudo bem Tudo bem com vocês Você gosta de medalha também Né Quem não gosta Né Mais um pacer Inclusive Tinha pacer nos 10 E no 21 Cara essa prova Muito bacana Tem muita coisa ainda Vamos lá Totem pra tirar fotos Isso aqui é muito legal A sacola que a gente recebeu No kit Já mostrei Cada sacola A sacola dessa É feita com 8.3 copinhos de água Que é mais ou menos A quantidade de copos de água Que a gente gasta Durante uma meia maratona Por atleta Então muito legal né Usa reciclagem Pra fazer material Ali a tela do top 100 Pra galera que Pra galera que Entre os 100 primeiros Primeiros da prova Aqui o nome de todo mundo Uma das primeiras provas Que fez isso Você chega ali Acha o seu nome Não vou me atrever A procurar meu nome ali agora Porque são mais de 5 mil nomes Bora Bom dia Bom dia Valeu Obrigado Mais um dia Grande Solonei Tô brincando tá gente Solonei corre demais Aqui Pulão de das corredoras O ASIC Slummy Club Para as meninas Muito bacana Essa iniciativa da ASICS De apoiar as meninas Pra poderem correr Esse é um espaço Só para elas Muito bacana Tem um recovery especial Café da manhã Muito bacana Bem incentivar as mulheres Cada vez mais Sensacional né Vamos lá Bom dia Bom dia Aqui onde vai ser a festa A área VIP E pra lá As assessorias São 8 e meia da manhã Até meio dia Vai com certeza Muita coisa vai acontecer aqui Vamos dar uma descansada Daqui a pouco mostra o povo A melhor parte do pós-prova É ostentar a medalha E a resenha né A resenha é a melhor coisa Tira pra fora aí Você tá com frio Pra quê? Mostra aí Aí ó Tá com peso aqui ó Pesou hein Voltou? Voltei Aí ó Olha pra trás aí Olha aí ó Aí ó Aê Que levanta au beeno Top 100 Top 100 Que marri Que marri Como que papo ganhou Uma dessa aí É bonita olha Pá Suado hein Suado É fácil na hora Mais ou menos Mais ou menos Um pouquinho de força Um pouquinho de força Valeu 4,9 de pace médio, valeu a pena, valeu a pena, nem de moto, nem de moto, só nasci de novo, só na outra via, e aí, voltamos, voltamos, foi a meia maratona de vez, depois da estrela da lesão, recuperou, corremos junto em São Paulo 10K, primeira prova depois da minha lesão, sem andar, 21, tô bem feliz, e correndo o Rio é diferenciado, né, esqueça tudo, precisa de falar, se eu falar, eu sou suspeito, mas é o Viega que você tá falando, né, então você já sabe, né, vai parar no raio-x, hein, vai parar no raio-x, hein, ai, que felicidade, você vem de carro ou vem de avião? Ah, então vai parar, posso levar peso, e aí, gostou? Nossa, como é bom, correr em casa, ah, maravilhoso, o tempo hoje ajudou, de nada, tá, de nada, agora eu sou parceiro do pessoal ali, ó, fiz o Pix, ah, vai, ó, que lindo, ou correu de medo que ia chover, eu falei, não vai chover, não vai, não vai, Ai, tô tão feliz, tô tão feliz, parabéns, obrigada, obrigada, balança aí, balança aí, olha o barulho, parece vaca, né, olha o barulho, parece vaca andando, é a força da mulherada, top 100, vai parar no raio-x, e olha, o Rio de Janeiro é difícil correr, gente, ah, é difícil como? Pra Paulista é difícil, calor pra burra aqui pra mim, pra mim é calor, mal saiu o sol, calor aonde, gente? Vocês que estão acostumados, o Rio 40 graus tá bom, né? Não, 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 vocês ficam botando medo na galera que não conhece o Rio, já falei, 40 graus aqui é só no verão, é, mas eu sofri hoje, foi fácil, foi, perto de outros dias que eu só corri aqui, sim, de fato, Tomou no inverno? Sim, no invernão, muito bom, bom te ver, percurso plano, tudo certo, plano alto lá, né, plano é Porto Alegre, não, planíssimo, quer subir à vista? Mas não, então, mais um percurso lindo, vale a pena, vem, vem, parabéns, obrigada, botou até o óculos, a medalha tá aí, e aí, curtiu correr no Rio? Foi excelente, cara, já pinte 10k no ano passado, primeira vez 21k, é bom, o bom que a prova permite isso, né? Exato, exato, cara, super visual aqui, desde o amanhecer ali, cara, logo cedinho ali no Leblon, passando todas as praias, né, chegar aqui no aterro, sensacional, super recomendado, vem correr a Golden Run, que é sensacional. A gente fica mostrando a galera do 21k, eu corri em São Paulo 10k, o pessoal ficou lá, você correu só 10, só 10? Estreou hoje, estou feliz demais, não é, pô, primeira medalha? Primeira medalha, eu faço 10 anos de corrida hoje, há 10 anos atrás, era eu no seu lugar, daqui a 10 anos, é você no meu lugar, é ou não é? Vamos estar juntos, né? Como é que foi, você viu o vídeo de São Paulo pra poder correr aqui, foi incrível? Sim, eu vi o vídeo, a água e tal, eu tava com muito medo de correr, porque eu nunca tinha corrido assim, nas pautas e tal, e há duas semanas atrás eu senti uma dor no calcaiavo, mas aí eu fui assistindo os vídeos, todos os outros, aquilo foi me estimulando muito, tô aqui, tô muito feliz. Valeu a pena? Demais, felicidade tremenda. E a próxima, já tem a próxima? Tô pensando, agora é na Sul Silvestre. Ó, não, não, tá muito longe, a próxima tem que ser bem próxima. Já entra no Instagram, já entra no Google, procura uma prova e vamos lá na próxima. Vamos lá. Parabéns. Isso aí. Valeu, valeu. Valeu, valeu Silvestre, tchau. Continua. Ó pra trás. Vem cá todo mundo, vamos lá. Agora vem todo mundo. Ó, tá carregando a casa, nas costas, que negócio é esse? Caramba. Não, não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Respeita, respeita, respeita. Mostra a minha ideia. Tá explicado. E maratonista? É, isso. E tudo começou aqui, né? Não, porra essa viseira, essa viseira eu não ganhei, não, mas, cadê a minha viseira? E aí, feliz? Feliz. Contente. Voltou? Voltei. Que gripe chato, hein? Melhorei, meu Deus do céu. Chato, hein? Se você ficou resfriado depois da Maratona do Rio, comenta aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ter uma enxurrada de comentários. Não só a Maratona do Rio, cuidado e a imunidade, né? É, certo. E aí, próxima prova já tem? Tenho. É segredo? Por enquanto. Em breve eu vou falar, em breve eu conto. A única medalha de 10k, né? Eu amei. Com essa faixa grossa. Já me deu parabéns hoje? Por quê? 10 anos? Ai, é verdade. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Parabéns. A corrida transforma tudo, hein? É legal, né? Aí, ó, 10 anos. Incrível. Agora, você... Cadê meu autógrafo? Tá? Eu treino aí em casa, é só me dar a caneta. Quando eu crescer, eu vou ter uma foto minha no painel da Edge também. Eu vou passar lá e vou autografar o painel, ó. Quem for no Shopping Rio Sul, tira uma foto com ela, marca ela, que ela vai repostar. É isso. Podem fazer. Parabéns, tá? Obrigada, é pra você também. Fim de papo. Valeu. Olha ela aí, ó. Medalha de número 164. Tá aqui. Agora, vamos embora pra cá. Aê! Você é brava, hein? Vamos embora descansar. Muito feliz por ter comemorado meus 10 anos aqui. Muito feliz que muita gente passou, mexeu comigo, deu parabéns. É pra vocês que existe o canal. E vamos seguir em frente. O canal não tem há 10 anos. O canal tem 7 anos. Eu tenho 10 anos de corrida. Bora! E você? Já corre há quanto tempo? Lembra ainda? Vamos embora! Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amigo que gosta de uma corrida boa, bem organizada, que você não tem nenhum problema. É a ASIC's Golden Run. Impressionante, cara. Percurso redondo, prova redonda. O pessoal adora correr essa prova. E eu sou suspeito pra poder falar, né? Minha primeira meia maratona foi ela lá em 2014. E hoje, completamos 10 anos nela. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, porque a gente pode continuar fazendo vídeos, cobertura de prova, vídeo pré-prova, como sempre, se acompanha aqui no nosso canal. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa a quilometragem sempre com K. Usa nossa hashtag, Programa a quilometragem tudo junto. Correu a ASIC Golden Run, seja os 10K, seja os 21K, posta uma foto, bota a nossa hashtag pra gente dar aquele joinha bacana, que é incentivada nas suas provas e treinos. E até o próximo vídeo e a próxima prova. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!